Já falamos de justiça esportiva, tem um advogado aqui conosco também, mas não vai falar de direito de esportiva, porque ele vai lutar. E é sobre um evento de lutas que nós vamos falar, que é o The Best Fights 3 Jiu-Jitsu Master, que em 2004 e 2005 era adulto e que após 11 anos retorna e a edição desse ano será no Esporte Paz. Está aqui conosco o Leone das Magalhães e o Cleudo Caldas. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui no Esporte Amazônico. Boa tarde. Boa tarde. A gente agradece essa oportunidade de falar do evento. Primeiramente, Cleudo, você é empresário, é um dos organizadores, também luta. E eu queria saber o seguinte, 2004 e 2005 a edição era adulto, era a primeira e segunda edição. Passou-se 11 anos para voltar a esse evento. O que levou tanta demora para aquele... Bem, a gente teve muitos impasses, inclusive por falta de patrocínio. E também hoje conseguimos... Na época não tinha tanto espaço como tem hoje. Como tem hoje. Conseguimos, junto com o Samir Nardaf, que é o idealizador das primeiras edições, em 2004 e 2005, trouxe uma gama de lutadores de outros estados, campeões mundiais, para fazer um desafio com os campeões mundiais do nosso estado. Então o evento foi um sucesso. E a gente está trazendo de volta a terceira edição desse evento, com os maiores lutadores da década de 80 e 90, que também, para brilhantar, que foi um dos pioneiros, toda essa turma, essa geração. E esperamos que seja um sucesso. Estamos trazendo vários lutadores de renome, campeões mundiais, também brasileiros. Já a Master, que tem uma grande, como é que se diz, público, que está esperando esse evento. Já tem os seus seguidores, né? Já tem os seus seguidores, são alunos e mestres, também, como a gente também, que hoje já estamos dando aula como professores. Então eles esperam ver aí os seus mestres estarem lutando. Então a gente está trazendo de volta. E é um dos maiores eventos do Norte, com certeza, essa terceira edição. Então já tem esse pioneirismo do Samir, que sempre está realizando grandes eventos. E a gente se uniu aí para tentar trazer mais um grande evento com o nome Best Fight 3. Master. Leônidas, esse é o Master. E é uma curiosidade. Tu lutasse em 2004, 2005? Não, não lutei. Nessa época eu estava advogando a militância, né? Mas assisti, foi um evento muito bonito, né? O nosso estado, apesar da distância, né? O Norte está distante dos grandes eixos do Rio São Paulo. Nunca deixou a desejar, né? Grandes atletas, como o Ronaldo Jacaré, o próprio Cleodo Caldas, o William Couto, André Júlio, Cláudio Feitosa, Carlos Araújo. Entre muitos outros, né? Seria até injustiça deixar alguém de fora. Aqui é um celeiro de atletas, como o Valerio Ismaí, o Saulo Ribeiro, o Xande Ribeiro, o Bibiano Fernandes. Poxa, passaria aqui amanhã falando de vários atletas de nome, né? E o nosso estado é o segundo polo no jiu-jitsu no mundo, né? E só fica atrás do Rio de Janeiro e eu creio que a distância dos grandes eixos, dos grandes polos do esporte dificultou um pouco. Mas fiquei longe das competições, mas do jiu-jitsu jamais, né? Sempre treinei, a qualidade de vida. Hoje você vê o José Aldo, que é um grande lutador amazonense, está no UFC, o próprio Jacaré, né? Então, o amazonense, ele é raçudo mesmo, ele é de luta. As modalidades esportivas, elas se permeiam pelos seus braços e pelas vertentes. Nós conversávamos aqui em off, que há pouco nós exibimos a matéria do TJD, Justiça Esportiva, e são colegas seus de OAB, que é o Gerson Meirelles, o doutor Gerson Meirelles, e a doutora Ana Cláudia, que fez teste junto com você de... É, para o OAB. Para a OAB. Ana Cláudia Veira Alves. Exatamente. Então, o esporte, vocês na luta, elas e o Gerson no futebol. O Gerson milita há muito tempo, mas, queira ou não queira, acaba se permeando por conta da profissão, por conta da opção acadêmica, por conta da vida profissional. E é uma surpresa, porque a gente imagina, surpresa que eu digo, talvez seja para o telespectador, que cada um segue o seu mundo na sua modalidade e talvez não se conheça. Na verdade, é um mundo em que as modalidades se permeiam por conta da ocupação e profissão de cada um. Exatamente. Recentemente agora, teve em agosto, a primeira Copa da OAB, realizada pela OAB, e que muitos advogados foram campeões. Eu mesmo, o Jari Vargas, o Rodrigo Volga, o Kleber Gadelha, o Frank Franco, o Giovanni Tavares, o Adson Pinto. Ou seja, vários lutadores de jiu-jitsu são advogados. O Amar Salum, ele é pentacampeão mundial, né? Era um adversário direto do Cleiton, que eram grandes combates, né? Os dois. Enfim, aqui em Manaus, eu considero até o berço da luta, porque um dos realizadores no século passado, que foi o Mati Sudo Maedo, o Kondi Koma, ele andou por aqui também, né? E os iniciadores, aliás, que idealizaram aqui o jiu-jitsu, as primeiras academias, Humberto Barbosa, HBJ, Ulisses Paixão, Fábio Monteiro, que é um promotor de justiça, né? Irmão do Adriano Monteiro Ruto, que é um advogado também, o Paulo Coelho. Enfim, tem vários nomes que elevam caro o nosso esporte, né? O jiu-jitsu hoje, ele é qualidade de vida, é uma coisa super saudável. Vou lhe dar um exemplo, no futebol eu me machuco, na luta eu nunca me machuquei, eu acho que ela dá uma coragem para a vida pessoal, né? Para você enfrentar os problemas da vida mesmo, né? É saúde, né? O jiu-jitsu, olha, para quem nunca praticou, o momento é esse, é um esporte saudável, não é violento, entendeu? A minha mulher faz jiu-jitsu, a minha filha faz jiu-jitsu, na academia que eu treino tem um horário só de mulher, com vários profissionais liberais de várias áreas, médicos, fisioterapeutas, advogados, né? O Cléudio é testemunha, né Cléudio? O esporte só levantou, só cresceu. E esse evento que vai ter agora, dia 19 de dezembro, está reunindo aqueles atletas que foram muito destaque, se destacaram bastante nos anos 80, no final dos anos 80 e nos anos 90, né? Eu tive o privilégio de lutar com o Ronaldo Jacaré, um cara que hoje é um fenômeno do UFC. O Cléudio fez um grande combate, ficou em terceiro no Mundial, no primeiro Mundial, né Cléudio? No primeiro Mundial. Lutou com o Amar Salum, vai ter o Carlos Araújo, que lutou com o Carlão Barreto, da Carson Grace. Enfim, vai ter grande combate e a procura foi tão grande de lutadores que já, nem teve o primeiro, já está se programando para ter um segundo, terceiro, um quarto, porque é muita gente, né Cléudio, para querer lutar. Já a quarta e a quinta edição, já fechada, a quinta edição talvez seja um confronto entre Manaus e Fortaleza, com as pessoas da mesma idade também, porque o Master é as pessoas que começaram, então por isso que o Leone não participou de 2004, 2005, que eram os adultos. E para a gente, a gente já estava, então vai vir esse retorno de toda essa equipe Master, Master, o pessoal mesmo que lutou, que deu show, tanto em Manaus, quanto no Rio de Janeiro, São Paulo, Estados Unidos. A gente teve o privilégio de fazer parte da primeira geração, do primeiro Mundial, que se iniciou em 1996. O Amazonas fechou a categoria Galo, trazendo a primeira medalha, nós fomos os primeiros do mundo a receber as primeiras medalhas do Campeonato Mundial, então para a gente é um orgulho fazer parte dessa cidade. E também com a Fight Agência, que também é do SAMI. Tem um telefone para contato? Tem, o nosso telefone é o 9347-6002. Lembrando, lembrando, repete novamente, mas acrescente o 9 à frente. E para você que é fora de Manaus, 092-993-47-6002. Então, o evento está programado para ser realizado no dia 19 de dezembro, a partir das 19 horas. A gente já vai estar lá esperando. Estamos com o camarote, temos ingresso à disposição. Os próprios atletas estão sendo... Qual o valor do ingresso, em média? O valor do ingresso está R$ 20,00, arquibancada. A gente está vendendo as mesas R$ 120,00, em quatro lugares. E os camarotes livres, a R$ 35,00. Então, vai ser realizado no esporte-bar, um local hoje consagrado como o berço da luta, onde os maiores eventos estão acontecendo nesse local. Então, a gente vai estar fazendo, dentro desse ginásio, que a gente considera, acho que é do sul, do norte, da América do Sul, um local do evento que hoje é destaque. Eu acho que é o primeiro local para esse tipo de evento. O evento é máster, mas pelos combates que haverão, e pelos nomes, poderia até se chamar de retrô. Retrô, é. Poderia até se chamar de retrô. Qual é o card aqui do dia? Você tem o card da noite? É, então, a gente tem aí as principais lutas, né? Assim, não dá para citar quem é o melhor, porque todos são de alto níveis. Todos os atletas, os 11, as 11 lutas que acontecerão são pessoas de renome, então será um grande evento. A gente não tem como dizer que não vai ser, ou tem um card principal, mas todos é esperado como os principais. Todas as 11 lutas. A luta, eu acho que, luta é luta, né? Não vai ter uma surpresa, acho que qualquer um tem chance de vencer. A maioria das lutas são revanches, né? De combates que ficaram em dúvida, ou numa bandeirada, ou num detalhe. Agora, a prova dos nove, né? Quem é o favorito aí, independente do confronto? Quem que vocês apontam? Ou o Amazonas é favorito e acabou, quem chegar aqui vai ter que ir para a fila? Já estão provocando. Está vindo gente de fora, né? Tem o Ari Lobo, que é um manauara, que reside hoje em Fortaleza, né? O Antônio Souto. O Antônio Souto também. O baldão do Acre vem ou não? Não, não. Ele é especificamente MMA? MMA, é. Isso é jiu-jitsu esportivo, né? Jiu-jitsu competitivo mesmo, né? A minha luta, no caso, eu estou dando uma revanche para o Carlos Faria, né? Nós lutamos e eu venci, né? Espero vencer de novo. Estou treinando para isso, né? Vamos falar novamente do dia, do horário, número de telefone, preço dos ingressos mais barato para arquibancada, R$ 20,00. A mesa, R$ 120,00, correto? E também camarote à disposição. O esporte vai a partir das 19 horas, dia 19. Então, o evento se realizará no dia 19. Os ingressos estão a partir de R$ 20,00, arquibancada, R$ 30,00 por pessoa na mesa, 4 lugares, R$ 120,00 e o camarote, R$ 35,00 livre. Então, você pode chegar lá, adquirir o camarote ou antecipadamente pelo telefone 929-9347-6002. A gente vai estar à disposição para estar vendendo os ingressos. Vai até você, onde você precisar que a gente esteja. E aproveitar para fazer uma pergunta para ele. Como conciliar a atividade como advogado com os horários para treinamento? Porque você deve aprimorar o que você já domina e, claro, cuidar, melhorar aquilo que é. Que o teu adversário que você deu à revanche já conhece os teus pontos fortes e também o teu ponto mais vulnerável. É verdade. O princípio de tudo é você ter disposição, você ter força de vontade, você querer. Eu treino três vezes na semana, até porque eu já tenho 39 anos. Eu treino jiu-jitsu esportivo três vezes na semana com o André Júlio, na Grécia e o Maitá, ali em São Jorge. E eu faço a parte física no meu condomínio, lá na Alphaville, que tem uma academia muito bonita, ali no meio de muito verde. É um treinamento bem tranquilo, porque você sabe que depois de uma certa idade nós não somos mais tão jovens, não quero me machucar, não vivo da luta. Eu amo jiu-jitsu, esporte, para mim é tudo. Mas eu sou um profissional liberal, sou advogado há 10 anos e eu tento conciliar os dois, onde um não atrapalha o outro. Eu treinando, eu trabalho melhor, eu fico mais disposto, eu tenho mais vontade. Quando você supera um adversário, eu acho que eu levo também para o lado profissional aquela causa que é difícil, de pô, está perdido, não, vamos lá, vamos resolver, vamos ter um resultado bom no final. O esporte, ele dá muita coragem para a vida pessoal, né? Eu creio que todos os lutadores que vão lutar, como o Carlos Araújo, que vai lutar com o Fabiano, o Claudio Feitosa, com o Reticlice Viana, eu com o Carlos Farias, né? E outras lutas, me desculpe, são várias lutas, não dá para lembrar de todas, mas são grandes combates. Foram lutas, está aqui o clube de prova, selecionadas a dedos, né? Muita gente quer lutar. Nós temos um grupo, eu acho que tem o quê? Mais 200 pessoas, né? Um grupo de WhatsApp, todo mundo quer lutar. Mas fizeram uma seleção mesmo, das pessoas que também estão em atividade, né? Porque hoje os campeonatos, o Master e o SEM, ele é tão disputado como o adulto. Até a gente brinca, ele diz, pô, está mais fácil no adulto do que no Master 1, no Master 2, né? Bem, eu quero... Eu queria agradecer os apoios que nós estamos tendo aí dos empresários, a equipe da Academia Live, Amazon Nutri, a Fagipro, que está entrando com apoio também das áreas de luta. Então, a gente está fechando algumas parcerias também, que vai estar aí nos próximos programas. A gente já foi convidado aí para estar aí. E queremos já agradecer de antemão essa equipe aí que está junto com a gente. A Fight Agência, Samina Adaf, né? Que é o principal empresário hoje do Norte, do Brasil, aqui do Norte do Brasil. Com vários atletas no UFC. Então, a gente tem tudo para brilhantar esse evento aí. Cleodo Caldas, empresário, Leone das Magalhães, advogado e lutador. Muito obrigado pela visita de vocês, tá bom? Sucesso no evento que acontece no dia 19, a partir das 7 da noite, 19 horas, no Esporte Bar. Nós te agradecemos a oportunidade. Eu vou fazer aqui o convite para os meus colegas de profissão. Tem muito advogado bom de jiu-jitsu. Tem o Cleber Gadelha, tem o Joel Vasconcelo, tem o Amar Salon, o Jari Vargas, o Giovanni Tavares, o Rodrigo Volga. O Joel, né? O Vasconcelos. Vamos voltar a lutar, que a gente tem uma história aqui no jiu-jitsu amazonense. O Cleodo está de parabéns, tem uma oportunidade, né? Resgatou alguns atletas que estavam esquecidos, juntamente com o Samir, né? Gente, vai ser um grande evento. Leve sua família, é um lugar agradável. Jiu-jitsu não é violência, né? É um esporte saudável, né? E faz muito bem para a saúde. E luta contra o sedentarismo, né? Vida de advogado, se não cuidar, fica só sentado, ar-condicionado. Para o ar-condicionado, do escritório, para o carro e para o local da sessão. Nós temos até dois juízes, né? Que são praticantes de jiu-jitsu, né? O Mauro Antony e o Luiz Carlos Valois. O Luiz Carlos Valois, ele venceu dois Greci, né? O Renzo Greci e o Ralph Greci, né? Ele foi um dos pioneiros, assim, lutadores da ciência de estado. O Renzo Greci e o Ralph Greci